O Complexo Cultural da Levanda recebeu na tarde de quinta-feira o lançamento do livro Apresentação Interpretação Patrimonial em Turismo da coleção El Tour de Bolso. Este lançamento integra-se nas atividades do MOVTour, Turismo e Cultura, com e para a sociedade, projeto cofinanciado pelo Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, e coordenado pelo El Tour IPT, Laboratório de Turismo do Instituto Politécnico de Tomar, no caso concreto por João Pinto Coelho e Luís Mota Figueira. João Pinto Coelho fez, na altura, a primeira intervenção da tarde, na apresentação do referido livro, para referir alguns aspectos sobre a obra. Deste pequeno contributo que demos e que realizámos, eu e o professor Luís Mota Figueira, e que se integra num projeto que se encontra em desenvolvimento entre o Politécnico de Tomar, o Instituto Politécnico de Santarém e os Centros de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. É uma obra que fala sobre cultura turística, um tema novo e que hoje se encontra bastante elevado, a relação entre o turismo e a comunidade, como o que é que se pode avaliar, o que é que se pode melhorar, e ficam aqui algumas pistas, e é isso também os nossos convidados, de certeza, que vão falar dentro das suas áreas de trabalho. Agradecer ao professor Luís Mota Figueira por estas quase duas décadas de relação profissional, de amizade que temos tido e que vão resultando em alguns trabalhos como este, mas acima de tudo agradecer pela liberdade de podermos trabalhar em conjunto e de poder discutir e colocar em causa certas questões quando estamos a realizar a investigação. Esta liberdade de poder contrapor certas teorias e de podermos trabalhar a partir do zero, e é o resultado que aqui temos, que é um livro de bolso, também é o lançamento que fazemos hoje, não só a obra, mas a coleção, que é a coleção é o tour de bolso, que a partir de agora vão surgir outros mais sobre outros temas, e é o revivalismo daqueles livros, os resumos das obras clássicas, todos nós, claro, eu tive de ler alguns, não tive de ler os outros, então tive de ler alguns, e acaba de ser essa a iniciativa. E é a liberdade de podermos refletir em conjunto e descrevermos o que pensamos, de uma forma concertada e consciente, e não simplesmente fazer, e espero não ser levado a mal, não fazer uma revisão de um conjunto de autores e colocar aqui alguns resultados e ficar por aqui. Isto é para o território, é o nosso sigel contributo e creio que começou aqui. O Ismota Figueira, responsável pelo Laboratório de Turismo do Instituto Politécnico de Tomar, concretizou depois um pouco mais os objetivos desta publicação, que passa, como referiu, por criar conhecimento e rapidamente transferi-lo. Esta obra, como irão ver, é uma obra que pretende fazer aquilo que nós, no fundo, devemos fazer no ensino superior, que é criar conhecimento e transferi-lo rapidamente. Se nós, de facto, não fizermos essa transferência em tempo útil, o que acontece é que temos belíssimas teorias, perfeitamente obsoletas, e não temos a dinâmica e a ação, no fundo, cá fora, no contexto do entorno dos centros de investigação, dos cursos, etc., precisam, que é, de algum modo, daquilo que é a criação de conhecimento, aquilo que são padrões de rigor nessa criação de conhecimento e, acima de tudo, partilha desse conhecimento, transferência e a ação objetiva concreta. É neste sentido que, no fundo, nós temos, como comentadores hoje, pessoas ligadas às empresas, pessoas ligadas àquilo que é o sofrimento diário para levar estas estruturas a bom porto e, no fundo, nós, académicos, muitas vezes esquecemos, eu, meia culpa também, que, à volta da nossa bolha académica, há muita coisa interessante a passar-se. Como eu estou perante uma plateia de muitos estudantes, que agradeço também a vossa presença e, como sou um professor, enfim, à moda antiga, gosto de falar convosco, no fundo, não é dando conselhos, mas é chamando a atenção do que é necessário fazer, nós somos, de algum modo, o exemplo daquilo que é possível fazer-se. Como o João disse muito bem, nós trabalhamos em investigação aplicada, vai entrar ali o Helder também, faz parte da nossa equipa, nós somos capazes de trabalhar com toda a gente, de acordo com aquilo que são os grandes interesses, quer da nossa instituição, que é essa instituição que temos que defender, naturalmente, quer daquilo que são as nossas próprias carreiras do ponto de vista de sermos úteis à própria sociedade. Hoje é Dia Mundial do Turismo, hoje o que se discute é este posicionamento de transformação digital e daquilo que vai acontecer, não apenas às empresas, mas à própria sociedade. A apresentação do livro, que ocorreu no âmbito do Dia Mundial do Turismo e das celebrações das Jornadas Europeias do Património, foi depois levada a cabo com a participação de cinco convidados representativos de um conjunto de entidades ligadas ao turismo, respectivamente, Cecília Rosa, da Caminhos da História, Jorge Rodrigues, da Silva, do Sport Club Operário de Sem Soldos, Luís Souza Bibi, do Amor Lusitano, a Portuguese House, António Graça, da Junta de Freguesia da Sabaxeira e Vitor Paz, do Hotel dos Templários. O trabalho que a Caminhos da História faz são visitas guiadas e que neste pequeno, eu chamo-lhe pequeno grande livro, pequeno grande livro, estão realmente focados em alguns temas essenciais na visitação turística. A forma como se faz uma visita de forma personalizada, porque cada vez mais o visitante quer realmente sentir-se único e esse sentir-se único é muito, muito importante. Apesar de nós termos uma diversidade de clientes e de público-alvo, nós temos que sempre fazê-los sentir únicos. O livro, tal como já tinha sido dito aqui pela Cecília, ele aparentemente é pequeno, mas é realmente grande. Ele tem aqui vários objetivos comprimidos num espaço muito, muito pequenino. é um desafio bastante grande, porque tem aqui uma dimensão mais académica, é um facto, tem uma dimensão de reflexão, contributos com diferentes áreas, mas depois também tem uma componente prática que me parece ser muito, muito, muito útil, porque no fundo faz exatamente aquela ligação entre a dimensão de reflexão e depois o outro lado mais prático. Eu diria que o livro, podendo dividi-lo em três partes, ele tem um primeiro momento que faz uma reflexão sobre o que é que é o turismo e destacaria três pontos que eu acho que são interessantes na reflexão do turismo. Ele tem vários pontos que são muito interessantes para se discutir, mas eu destacaria três. A cultura de valorização do próprio património, a educação patrimonial e a ideia de cultura do lugar. Portanto, isto parece-me ser três pontos muito, muito importantes quando se quer discutir o próprio turismo. No fundo, a valorização do património. Acho que é importante ainda em Portugal fazermos essa valorização do património. Acho que ela ainda não é feita tal como deveria ser, ou como já ocorre noutros países. Acho que isso deve ser reforçado. A educação patrimonial. Muitas das pessoas, e se calhar pegando um bocadinho aquele exemplo que há um ano atrás em que houve uns ciclistas que passaram pela Nova de Foscou e fizeram lá uns desenhos num património que tem cerca de 20 mil anos. Portanto, isso revela a ausência de educação patrimonial. Portanto, precisamos de fazer esse reforço da educação patrimonial, daquilo que são os objetos existentes. E depois, a ideia de cultura do lugar. Quando pensamos, queremos fazer a reflexão sobre o que é o produto turístico que nós queremos apresentar, e no caso do Tomar, nós já temos uma ideia muito concreta lá fora, no imaginário coletivo, do que é que Tomar oferece em termos de património histórico e património arquitetónico, mas a ideia de, no fundo, pensarmos um pouco sobre a ideia de cultura do próprio lugar não se conscreve ao seu património histórico. Aquilo que eu venho trazer aqui é um bocadinho da minha experiência como taberneiro profissional, se aqui se pode chamar. Efetivamente, o que este livro faz é uma breve interpretação e faz-nos pensar muito o que é que é esta valorização do património, interpretação do próprio património. E nós somos, nós próprios somos agentes desta nossa interpretação patrimonial, daquilo que existe em Tomar, daquilo que, de alguma forma, vamos lá fora. E quando o Jorge agora há pouco também dizia que as pessoas procuram experiências, como a Cecília também falou, as pessoas efetivamente procuram algo, procuram viver algo mais de contacto diretamente com os locais onde visitam. E não procuram simplesmente ir a um café, ir a um restaurante, comer boa comida ou ficar num bom sítio, ficar bem alojados, ver um bom monumento. Ou seja, precisam, eles próprios, viver a experiência de outra maneira. E eu acho que é isso que isto nos faz, este livro, pensar um pouco mais sobre as acessibilidades, inclusive com a nossa responsabilidade, perdão, a nossa responsabilidade de valorizar o nosso próprio património. Quero, antes de mais, agradecer aos autores pelo convite e estar aqui presente hoje para mim é um orgulho e passar este meu testemunho sobre esta obra de Bolsa, e ainda para mais no Dia Mundial do Turismo, penso que não estou enganado, ainda maior é o orgulho. Após a leitura do livro, e para mim eu vou falar mais daquilo que o livro me fez sentir, já foi dito a estrutura do livro, é um livro que em 85 páginas, e estou a excluir a bibliografia e introduções, em 85 páginas consegue sintetizar aquilo que tem por nome a apresentação de interpretação patrimonial em turismo. Acima de tudo, é uma leitura fácil, quer seja para o turista, para o autarca, que é o meu caso, autarca e turista também de vez em quando, mas pouco, não tanto quanto gostava, empresários, técnicos da área do património, história, e leva-nos a pensar e a refletir de forma sucinta aquilo que muitas vezes, quando se faz um empreendimento turístico, por exemplo, ou quando se preserva um dado património, se se faz da melhor maneira ou não, se se consegue atingir os objetivos ou não. É um livro, no meu parecer, extremamente eficaz, porque é técnico, vai ajudar tanto os próprios profissionais no seu dia-a-dia, como os atuais estudantes que estudam turismo, especialmente turismo cultural, porque ele reflete tudo o que se deve saber sobre o turismo cultural. Os profissionais, vêm relembrar-se, porque isto no fundo é um booklet que nós temos aqui, que é justamente isso, um é de memoar, nós esquecemos quando estamos a estudar do que é o turismo, como interpretar o património, não é verdade, é isso mesmo, porque isto vem nos ajudar imenso, e não só eu começava, tinha aqui até sublinhado uma pequena frase que eu gostaria de citar aqui a todos, o que é realmente o turismo. Isto é muito importante, como gestor hoteleiro, homem que recebe algumas centenas de pessoas todos os meses, para não dizer milhares de pessoas durante o ano, isto é muito importante, o que está aqui escrito, porque todos nós devíamos, primeiro, por começar, interpretar estas pequenas frases. A forma como se recebe o turista influencia o negócio, mas, igualmente, a qualidade de vida dos residentes. Registando-se aspectos positivos e negativos, cada comunidade territorial tenta valorizar o que tem com a oferta da melhor qualidade e procura a rentabilização possível para os seus recursos e produtos. Em turismo, cuidar da satisfação do visitante é importante e contribui para promover o seu retorno ao destino turista. Eu penso que aqui está tudo dito. Seguiu-se depois a intervenção de Miguel Pinto dos Santos, o vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, participou igualmente na sessão, uma intervenção centrada nos desafios que se colocam às instituições de ensino superior, faça a dúvida do que ensinar e como às novas gerações. Na civilização da Europa Ocidental, que vem dos gregos, dos romanos e que agora é uma civilização global, pela primeira vez na história, nós não sabemos bem, e isto eu chamo a atenção dos alunos que aqui estão, nós não sabemos bem o que é que temos que ensinar aos nossos jovens. E o que é que isto está a fazer? Qual é que é a estratégia que está a ser seguida para ultrapassar este embaraço monumental? Aqui o que se está a fazer é que se está a procurar, por exemplo, em Portugal, fazer uma coisa que é ensinar, em Portugal e na Europa e no mundo ocidental, de uma maneira geral, ensinar os jovens, ensiná-los a aprender e ensiná-los a inovar. E em Portugal, particularmente para o ensino superior politécnico, isto está-se a traduzir numa estratégia que está a ser posta em prática, que é a de associar a cada curso uma unidade de investigação e, portanto, o ensino superior só pode existir se estiver associado à investigação à produção de artigos, à produção de tecnologia ou de investigação aplicada à aplicação de resultados. Isto significa o quê? Significa que o Instituto Politécnico de Tomar ou outra instituição de ensino superior, aquilo que passa a ter que fazer é sair, entre aspas, de si própria, ir à economia, ir às instituições, ir ao meio económico, ver quais são os problemas, ver como é que eles se resolvem, envolver os alunos nestes problemas e nas soluções para estes problemas e fazer disso a matéria que se ensina no ensino superior. É este o caminho que está a ser traçado, é neste o caminho pelo qual nós estamos a enverdar já de alguns anos a esta parte e de que, e agora eu passo à autocongratulação, de que eu me congratulo porque começo a ver aqui os primeiros resultados. Ou seja, isto que está a acontecer com o Dr. Lismota e com o João, são os primeiros resultados dessa estratégia, os primeiros resultados mais visíveis que podem ser apresentados desta maneira, os primeiros resultados desta estratégia que envolve justamente uma saída do Politécnico de si mesmo para ir buscar a matéria que vai lecionar e com que vai ensinar os alunos. Portanto, daqui para a frente, aquilo que vai ser feito é exatamente isto. A presidência da Câmara de Tomar encerrou a sessão, Anabela Freitas, abordou a questão do património ou patrimónios, mas também a cultura turística, desde logo, como referiu, centrada nas pessoas. Mas pelo entusiasmo de quem nos apresentou o livro, denota-se desde logo que ele era necessário, já fazia falta. Mas também nos leva a um conjunto de interrogações, que eu começo logo por lançar uma. Que património? Não devemos falar antes em patrimónios? Será que estamos tão focalizados no património cultural, natural? Mas agora, para responder àquilo que foi o desafio da inteligência artificial, há um património que é único, que são as pessoas, e que foi falado também por alguns dos intervenientes. E esse património, por muita inteligência artificial que exista, as pessoas são insubstituíveis. É certo que nós pertencemos àquele conjunto de países e de povos em que o sentimento da filiação é muito forte. Os países nórdicos não têm este sentimento tão forte. Eu acho que isso em Portugal não... Oh, Vítor, não me diga já ou até se em Portugal assim, em que não se fala com ninguém. Isto é terrível. Mas isto, esta é a primeira questão. As pessoas. E nós, enquanto pessoas, somos todos receptores e somos também visitantes. E, portanto, temos que nos colocar aqui na dupla, no nosso duplo papel. E, portanto, eu acho que o património mais importante que nós temos em cada local, quando somos visitantes, são as pessoas. E isso leva-nos a uma outra questão. Será que nós temos uma população com cultura turística? Se calhar não, diz-me o professor. Se calhar não temos. Então, o trabalho que todos nós devemos começar a ter, era aquilo que eu penso que também foi sugerido por um dos apresentadores. Se calhar cada um de nós ser visitante na sua terra. Porque qualquer projeto que se inicie de baixo para cima e que envolva as pessoas, tem 50%, para não dizer mais, de sucesso. É incrível. Mas há pessoas em tomar, nascidas em tomar, criadas em tomar, que nunca visitaram o Convento de Cristo. Isto é, nós que até somos um território que terá alguma e tem apetência turística, começa logo a nós. Como é que nós conseguimos transmitir a alguém aquilo que é o nosso património? Como é que eu posso transmitir a alguém, assim como temos pessoas que se calhar nunca compraram no nosso mercado, que também é um património? E vamos à questão das pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.